Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera foi na volta do Messias. Apesar de ser um Brasil de 2027, você fala um pouco dessa sociedade, do que a gente vive hoje no Brasil. Na verdade, o filme foi escrito quatro anos atrás. E quando eu comecei a ver cada vez mais a agência religiosa impactando na política pública e no Estado, nos anos recentes, eu vi assim, eu preciso fazer um filme sobre isso. Foi muito sintomático pensar e especular sobre um Brasil alegórico, culturalmente transformado, onde a festa mais importante desse Brasil não é mais o carnaval, é a festa do amor supremo, uma rave evangélica. O Brasil de 2027 tem uma religiosidade muito forte. A igreja está onde o povo está, ou seja, existe agora também em cada esquina drive-thru de oração. Então, a gente tentou especular uma discussão sobre um evangelismo que, na verdade, é extremamente sofisticado e complexo. Por quê? Porque ele é capaz de se apropriar da cultura pop e também reapropriar simbolicamente de algo que parece ser liberal e progressista, mas, na verdade, no filme mostra que tudo isso é usado para avançar ainda mais a agenda conservadora religiosa em nome da manutenção da família cristã. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Eu tinha, desde o começo, um desafio grande que também era me reapropriar das tradições de gênero e também a pornografia. Quando a gente pensa corpo, como lidar corpo, Estado e ressignificar o elemento do erotismo, como é pensar esse lugar do corpo erotizado no contexto da tradição evangélica e, nesse caso, é uma coisa alegorizada no Brasil de 2027, onde a agenda conservadora é ainda mais forte, mas o Estado ainda se diz que é laico. Mas Joana queria transformar o Estado num lugar de fé. Trabalhava a serviço de Deus, servindo ao próximo. A máxima da igreja, do divino amor, é quem ama não trai, quem ama divide. O filme é inspirado na Bíblia, a personagem tenta, naturalmente, ter uma família completa, né? Ela quer ter uma família, ela quer ter filho e ela não consegue. É um personagem que passa o filme inteiro tentando receber um sinal divino em sua vida e, quando ela recebe, esse sinal é muito maior do que ela estava preparada para receber. É curioso isso, né? Porque, em nome da fé, será que a gente pode tudo? Será que a gente ultrapassa as fronteiras? Agora, sem dúvida nenhuma, quando você pensa no conceito do amor, é muito mais coerente você pensar que você pode dividir. Ou seja, acho que na própria Bíblia a gente tem isso, né? Que amar sem apego, amar sem propriedade. E nós, do século 21, a gente aprendeu a amar errado, porque a gente ama o que é nosso. Eu pedi um sinal, eu ganho isso em fertilidade. Acho que é um filme muito universal, né? É um filme sobre uma agenda populista, nacionalista, cristã. Acho que isso cria uma ponte também com várias outras experiências de fascismo e conservadorismo acontecendo em outros lugares do mundo, então isso cria uma relação também. Mas, no fundo, é um filme sobre a mulher que tem fé, né? A mulher que deseja. O vosso amor é o oceano, ondas do mar vem nos salvar.